Eu gostaria de fazer um apelo, senhor presidente, para voltarmos à urgência em que trata o acordo de salvaguardas tecnológicas para que a gente possa viabilizar de uma vez por todas o Centro Espacial de Alcântara. Estive recentemente visitando a Guiana Francesa na cidade de Corru e vi a punjança e a força de um setor que gera 1.700 empregos diretos e mais de 10 mil indiretos com faturamento de 1,3 bilhões de lucro de euros. Então nós precisamos, senhor presidente, haja vista que nós temos posição privilegiada lá no estado do Maranhão, do nosso Nordeste, fomentar esse ecossistema de inovação para que a gente possa fortalecer o empreendedorismo aeroespacial. Dessa maneira gerar emprego, gerar renda e não só no hardware, mas também no software. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer esse apelo a todos os colegas. Muito obrigado.